Eu, ouvindo o Fernando Montenegro dizer, tudo já é meio despedida para mim, uma hora acaba. Eu tenho sentido isso de um ano, alguns meses para cá, aquela ânsia de futuro, de fazer coisas novas e tal. Hoje não é tão importante mais para mim. É louco isso, mas eu começo a rever minha vida como se fosse um livro, desde quando eu era criança, adolescência, coisas muito difíceis, coisas muito legais. Essa reflexão hoje é muito mais importante para mim do que o que eu possa fazer daqui para frente. Eu não consigo enxergar muito mais esse futuro, porque eu sei que vai ter esse futuro, mas é um futuro tão distante, num outro local tão diferente, que eu não tenho nem ideia do que vai rolar. Então, o que eu vejo hoje é até aqui, é tudo o que eu vivi, tudo o que eu fiz. Muito legal, muito legal, muito legal ler esse livro da minha vida.